Vamos conhecer um pouco mais sobre Pauline Baines, que desenhou lindos mapas da Terra-média e ilustrou alguns livros de Tolkien quando ele estava vivo e também postumamente, e chegou a ser a ilustradora preferida dele. A CIDADE NO BRASIL Pauline Diana Baines nasceu em 9 de setembro de 1922 em Hove, East Sussex, na Inglaterra. Seu pai trabalhou na Índia quando ela era criança e, por isso, suas memórias mais antigas eram daquele país. Sua mãe resolveu voltar para a Inglaterra com as filhas e, durante as férias, elas costumavam se hospedar em hotéis na Suíça. Infelizmente, nem a solicitude da mãe e nem a companhia de Angela, a irmã mais velha, impediram Pauline de ser infeliz. Pelo resto da vida, ela seria assombrada pelas lembranças da separação abrupta de sua aia indiana e do macaquinho de estimação da família. Nos tempos de escola no convento, as rígidas freiras não encorajavam a sua imaginação fora do padrão, suas roupas artesanais excêntricas e a habilidade de falar Índia. Ela só se consolou mais quando soube que suas experiências se assemelhavam muito às de Rudyard Kipling, a quem ela muito admirava pelo seu trabalho. Só para contextualizar, Rudyard Kipling foi o autor britânico nascido em Bombayim, na Índia Britânica, que escreveu, entre outros, O Livro da Selva, vencedor do Nobel de Literatura em 1907. Pauline passou então um ano no internato feminino de Biofront, em Camberley. Seu assunto preferido lá era a arte, nas palavras dela, entre aspas, porque era fácil. Mas sua vida melhorou consideravelmente quando, aos 15 anos, passou dois períodos estudando na Farnham School of Art, antes de ir para o Slade, então em Oxford. Desde o início, ela sabia que queria ilustrar livros infantis. Slade é como é conhecida popularmente a UCL Slade School of Fine Art. Foi uma das mais importantes escolas de arte inglesas no século 19. Trazia um currículo renovado que se baseava no sistema de ensino francês, e foi a pioneira no país em permitir o estudo com modelos vivos. Embora mais tarde Pauline tenha confessado que perdeu seu tempo no Slade com cafés e festas, e tenha saído sem qualificações, ela possuía talento inato, determinação para aprimorar sua arte, vontade de aprender e abertura à inspiração. Entre suas influências, Benes cita sua brilhante irmã mais velha e um grande leque de artistas cujo trabalho ela estudou e admirou. Edmund Dulac, Rex Whistler, Arthur Rackham, Gustave Doré, The Punch Artists R.S. Cheriffs, E.H. Sheffard, que se tornaria amigo e mentor de Pauline, e Jacques-Marie Gaston Enfrey de Breville. Infelizmente, não dá para falar desses artistas dentro do vídeo de hoje. Em 1940, após o início da Segunda Guerra Mundial, o Serviço Voluntário da Mulher enviou as irmãs Benes para trabalhar como modelistas assistentes no Centro de Treinamento e Desenvolvimento de Camuflagem da Royal Engineers. A sede era no castelo de Farnham, e depois foram encaminhadas para desenhar mapas e cartas navais para o almirantado em Bath. Foi através de um colega de trabalho, Powell Perry, que pertencia a uma empresa familiar que imprimia livros infantis com ilustrações, que Benes conseguiu seu primeiro trabalho comissionado, num livro chamado Question Mark. Em 1942, Benes estava desenhando cartas para o departamento hidrográfico do almirantado em Bath enquanto ilustrava livros infantis. Sua estreia como escritora e ilustradora foi em 1948 com Victoria and the Golden Bird. No mesmo ano, apareceu a comissão que estabeleceria sua reputação quando seu portfólio de arte foi enviado à editora George Allen & Unwin e mostrado ao autor de O Hobbit, J. R. R. Tolkien. Tolkien tinha escrito O Mestre Gil de Ham, sobre o qual falamos lá no TT nº 365, e estava insatisfeito com o trabalho do artista escolhido como ilustrador. A arte de Benes chamou a atenção de Tolkien, e ela conseguiu trabalho, criando um animado conjunto de imagens que exibem espirituosamente a aparência de manuscritos medievais. Benes capturou tão perfeitamente a essência da história que Tolkien declarou que eram mais do que ilustrações, são um tema colateral. Ele também se deleitou quando amigos disseram que as imagens dela conseguiram reduzir o texto dele a um comentário sobre os desenhos. Pauline mais tarde ilustraria muitas histórias medievais autênticas, todas mostrando sua minuciosa pesquisa sobre os detalhes de figurinos e arquitetura de época, e sua paixão por recriar a textura e o tecido da vida cotidiana em diferentes eras. Seu maior triunfo nesse gênero foram as quase 600 ilustrações que embelezavam as margens do Grant Uden's Dictionary of Tivari, 1968, um trabalho de dois anos que merecidamente lhe valeu a cobiçada medalha Kate Greenaway. Mestre Gil de Han foi o começo de uma longa amizade e colaboração entre Tolkien e Benes, sendo que ela decorou os livros subsequentes de Tolkien, As Aventuras de Tom Bombadil, Ferreiro de Bosse Grande e, postumamente, Folha de Cisco e A Última Canção de Bilbo. Tolkien tinha expressado o desejo de que Pauline Benes ilustrasse O Senhor dos Anéis, mas o livro se transformou num projeto gigantesco que tornou esse plano impraticável. No entanto, ela criou versões impecavelmente desenhadas e requintadamente coloridas dos mapas das terras por onde viajaram Bilbo e Frodo. Seu design para a slipcase dos três volumes de O Senhor dos Anéis foi posteriormente adaptado como uma capa para a edição original em brochura do volume único, com sua sugestiva paisagem da Terra-média vista através de uma porta de árvores amarelas arqueadas. Foi a colaboração com Tolkien que levou Benes a associar-se posteriormente aos sete romances infantis escritos por C.S. Lewis e publicados entre 1950 e 1956, As Crônicas de Nárnia. Ela voltou a essas histórias diversas vezes, criando designs de capa memoráveis para as edições de bolso da Puffin Books. Produziu novas ilustrações coloridas para importantes livros sobre Nárnia. Em 1998, ela sutilmente pintou em aquarela todas as ilustrações originais dos sete volumes para atender às demandas de uma geração que não se contentava mais com imagens em preto e branco. Pauline encontrou Lewis pessoalmente duas vezes. Ela considerava seu trabalho memorável e teve uma relação cordial e profissional com ele, mas sem a profundidade de respeito e carinho entre ela e Tolkien. Mas para os leitores de Nárnia, seus desenhos são parte integrante de todo aquele mundo criado por Lewis. Em 1961, Pauline conheceu seu marido Fritz Grasch, um ex-prisioneiro de guerra alemão. Fritz também se tornou amigo de Tolkien. Ele morreu repentinamente em 1988, deixando Benes desolada, mas ela derramou suas energias no trabalho e produziu algumas de suas melhores peças. Então, dois anos depois, Pauline Benes recebeu do nada uma ligação telefônica de uma filha de seu falecido marido do primeiro casamento dele de antes da guerra. Após a queda da Cortina de Ferro, aquela filha descobriu que o pai tinha permanecido na Inglaterra depois da guerra e que eles se casaram novamente. A filha nunca o conheceu, mas ficou encantada ao encontrar a mulher que o amava. Assim, na velhice, Pauline Benes descobriu que, afinal, tinha família. Ela disse que, entre aspas, foi como algo mágico voltando para ela através de um guarda-roupa. Ela continuou a trabalhar todos os dias em uma mesa colocada sob uma janela que dava para o jardim que seu marido havia criado para ela e no qual as cinzas dele estavam espalhadas. A mesa era cheia de tubos de guache meio vazios e fileiras de canetas e pincéis gastos. A música barroca de Handel tocando ao fundo e seu rottweiler sentado aos seus pés. Pauline faleceu em 1 de agosto de 2008, aos 85 anos, ainda trabalhando em alguns projetos, como, por exemplo, uma versão altamente decorativa do Corão. Ela também estava no meio de uma versão bem colorida de As Fábulas de Esopo. Ela continua sendo uma das ilustradoras mais influentes do século XX. Música Então é isso, pessoal. Muitas coisas podem ser faladas ainda sobre as ilustrações de Pauline Baines, a sua relação com o Tolkien e os trabalhos que ela fez para ele. Quem sabe isso pode ser assunto de um outro vídeo. Muito obrigado aos padrinhos e madrinhas e ao pessoal que compra pelos nossos links lá da Amazon. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir já deixa seu like aqui, quem esqueceu de se inscrever se inscreve, ativa o sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e no Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. E sigam também os nossos parceiros, os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! Tchau! Tchau!